Bom gente, e pra começar o dia né, eu começo o dia acordando normalmente queria falar pra vocês que a melhor invenção do mundo foi o interruptor do lado da cama e aí eu levanto com meu pijaminha bem quentinho porque tá muito frio e a primeira coisa que eu faço é arrumar a cama geralmente o Victor me ajuda a arrumar porque são muitas cobertas né, porque é muito frio só que como ele tava gravando acabou que eu tive que arrumar sozinha e aí eu vou ajeitando tudo direitinho e pronto gente, cama arrumada, maravilhosa e agora eu já vou direto pra cozinha tomar o meu café nesse dia eu bebi só uma caneca de achocolatado e comi uns biscoitinhos integrais porque nesse dia eu estava muito fitness, só que não e aí eu fico uns 5, 10 minutos na mesa comendo, conversando e aí quando eu acabo de tomar o meu café eu vou direto pro banheiro e aí eu fiz um coque no meu cabelo pra poder lavar o rosto e escovei os dentes normalmente e depois fui pro banho água da torneira aquecida gente, é a melhor coisa do mundo com esse frio também nem dava pra... e aí gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma misturinha que eu fiz pra poder selar as cutículas do meu cabelo eu usei um condicionador normal, você usa o que você tiver eu usei esse porque é o que eu tô usando no momento da Nivea e também usei o vinagre de maçã esse meu é o orgânico, aqui eu paguei bem baratinho e é o que eu indico pra vocês pra fazer a misturinha eu botei a quantidade de condicionador que eu uso normalmente num potinho na verdade eu botei um pouco mais porque eu não uso isso tudo e aí eu botei uma colherzinha de chá do vinagre e misturei até ficar homogêneo e aí eu apliquei como condicionador mesmo, depois do shampoo e da máscara e pra fazer a hidratação de hoje, que é mais uma nutrição eu usei o potão desmaiado da escala, como sempre e esse vidrinho de amesterol era óleo de coco que tava ali dentro e aí, mesma coisa, botei a quantidade de máscara que eu achava que era suficiente mais ou menos uma colher de chá de óleo de coco e misturei tudo até ficar homogêneo aí, gente, entrei no banho, liguei o chuveiro lavei o meu cabelo com o shampoo, apliquei a máscara esse foi o shampoo que eu usei, gente, da Sagi em breve terá a resenha dele aqui no canal esse foi meu sabonete, minha esponja, meu sabonete íntimo sempre mostro tudo pra vocês esse hidratante eu usei quando eu saí do banho e esse esfoliante eu usei também pra esfoliar a minha pele eu comprei ele há pouco tempo, é de mamão o cheirinho é muito bom e eu tenho gostado aí eu apliquei o esfoliante todo no meu rosto e fui esfoliando com essa escovinha que é muito boa depois eu terminei de esfoliar com a mão mesmo enxaguei e aí fui pro quarto e agora eu vou usar o meu hidratante da Nivea que muitas de vocês falaram lá no meu Instagram que ia deixar minha pele oleosa só que, gente, aqui é muito frio eu uso esse hidratante umas três vezes por dia e minha pele não fica nada oleosa e aí eu espalho bem pelo meu rosto todo e agora também vou secar o cabelo, né, gente? porque com esse frio que tá aqui não dá pra ficar com o cabelo molhado desembaraço todo o meu cabelo aplico protetor térmico sem dúvida e logo venho com o secador finalmente comprei o secador, graças a Deus porque, como eu falei, né, com esse frio não dá e aí sequei todo o meu cabelo agora eu boto sempre depois, né, depois que eu seco eu coloco sempre no ar frio pra dar um jato de ar frio, pra dar aquele brilho e também pra poder não ficar com frizz, né? é uma dica muito boa e esse foi o resultado, gente ficou bem brilhosinho bem pretinho que tá meu cabelo, parece até que eu pintei e aí, gente, esse é o final, né, da minha manhã nesse dia eu fiquei só sentada mexendo no notebook, enviando currículo editando vídeo, respondendo vocês e é isso, espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever no canal de deixarem o like pra me ajudar na divulgação de me seguirem no Instagram um beijo, meus amores fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau